Desde ontem o tempo mudou aqui em Mato Grosso do Sul, né gente? Queda na temperatura, inclusive aí teve chuva em algumas cidades aqui do estado, inclusive em Três Lagoas, e o Centro de Monitoramento, o Sentec, chegou a emitir uma alerta sobre risco aí de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de rajadas de vento e também de queda de granizo. Como prometida no início da semana, a última frente fria do outono chegou em Três Lagoas, em boa parte de Mato Grosso do Sul, desde esta quarta-feira que o tempo vem apresentando mudanças. Ontem mesmo chegou a chover e o dia ficou parcialmente nublado. Aos poucos a temperatura foi caindo e até o domingo os termômetros devem despencar ainda mais em Três Lagoas, segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes. São esperados acumulados de chuvas acima de 40 milímetros em 24 horas na região do Bolsão. Após a passagem da frente fria sobre o estado, o que deve ocorrer na sexta-feira, dia 10 de junho, é que haverá uma queda significativa nas temperaturas, tanto máximas quanto nas mínimas. São esperadas temperaturas mínimas para a região do Bolsão, Três Lagoas, Paranaíba, entre 14 e 18 graus no dia 11 de junho e no dia 12 de junho, temperaturas mínimas entre 14 e 20. A mudança no tempo é reflexo de uma frente fria. O Sentec chegou a emitir um alerta de risco de chuva forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Tudo isso causado devido ao avanço de um sistema frontal aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia. É o outono se despedindo e anunciando a chegada do inverno, que inicia no próximo dia 21. A probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao avanço de um sistema frontal aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia. As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões do estado do Mato Grosso do Sul. O friozinho bem atípico em Três Lagoas divide opiniões entre os moradores. A senhora gosta do friozinho, das temperaturas mais baixas ou gosta do calorzão de Três Lagoas? Não, eu não gosto do frio não. Por quê? Ah não, eu tenho problema de osso, dói muito, tem um frio muito ruim. Fica mais preguiçosa? Fica mais preguiçosa. Calor é melhor. Calor é melhor? Não muito, né? Não muito calor, mas... Muito calor passa mal? Passa mal. Mas aí fica mais disposta para trabalhar, fica mais animada? Fica. Eu gosto do friozinho. A gente fica bem melhor, a pressão sobe um pouquinho, a pressão da meia baixa ela sobe e é mais gostoso para dormir. E no calor o senhor se sente mais cansado, menos disposto? No calor a gente fica mais cansado, menos disposto. Calor não é fácil, ainda mais o nosso calor de Três Lagoas. Calor abafado, então é complicado. Você gosta de trabalhar no frio? Não, não gosto. Gosta mais do calor de Três Lagoas? É, não tão calor também, que aí atrapalha um pouquinho. Mas eu gosto mais do calor. Do jeito que está hoje, já está bom. Hoje está um tempinho agradável. O inverno começa somente no dia 21 deste mês e segue até 22 de setembro, quando iniciará a estação da Primavera.